Vem cá, como o Lee Windy entrou na sua vida? Ou você fala o Windy? Não, o Lee Windy mesmo. Como entrou na sua vida? Ah, o Lee Windy eu acho que eu achei uma forma de expressar também. Eu acho que é mais artístico também do que querer alguma coisa com isso, entendeu? Não quero... Olha, tem aqui o colarzinho. Olha! Dá pra ver? Dá pra ver? Olha lá! Inclusive esse colar vai estar no meu leilão pra ajudar o pessoal em Recife. Arrasou! Eu vou fazer um leilão com as peças da Lu também, do Popó. A Lu, a bandagem que eu fiz, com sangue ainda. Sério? Aham. Que tava... Enfim, você viu, né? Viu. Então, qualquer lugar que eu tocasse em mim, eu ia me manchar de sangue. Porque era engraçado essa luta que eu escutava o povo gritando. Uh, vai morrer! E eu pensava, quem será que vai morrer hoje? Aí eu olhava no telão a minha situação e eu pensei, pô, por probabilidade eu acho que é eu que estou morrendo, né? E as pessoas estão batendo palma, né? Para isso, que legal. E aí, como esse momento é um momento importante, né? O meu calção da luta e as minhas bandagens da luta. E o Popó também vai dar, acho que a botinha que ele usou na luta. E, se eu não me engano, a luva dele que ele usou na luta. E aí, junto também, eu vou botar o colarzinho do Lee Wind, que era um parceiro meu. Hera Games, que fez. E aí, ele me deu de presente. E eu gosto muito, cara. Eu gosto muito do meu colar. Mas eu vou... Eu vou... Mas vai ser para uma boa causa. É, vai ser. Vai ser. As pessoas vão ter as coisas. Tem que ser. Me conta das parcerias musicais com o João Gomes, Priscila Alcântara. É, música é uma parte... É um braço, né? Da minha vida, né? No caso. Qualquer pessoa que você perguntar sobre empresa, qualquer coisa assim, qualquer palestrante, ele vai dizer que a sua empresa vai ser mais forte, vai valer mais se você diversificar. Qualquer um vai dizer para ti. E eu, no meu caso, me trato como se eu fosse a minha empresa, entendeu? Não que eu tenha uma empresa. Como se eu fosse a minha empresa. Então, quanto mais coisas eu souber fazer, mais eu vou valer. Tá ligado? Tipo, se a tua empresa vende roupa, ela é uma coisa. Se a tua empresa vende roupa e tem uma parada digital, ela tem outro braço, que é um braço digital. Se a tua empresa vende roupa e agencia talentos, é uma empresa que tem três braços, entendeu? E eu, na música, eu gosto de estar presente, assim. Porque eu... Dez anos de igreja, você canta muito. Você gosta de cantar, você aprende também. Você vê que tem um caminho para aprender a cantar. Porque tem gente que acha que, ah, eu não sei cantar, eu não vou cantar nunca. Mas se você cantar dez anos, meu filho, você no final deu dez anos, não souber fazer nada, aí pode parar mesmo. Porque aí, realmente, não é para cantar, não. Porque eu acho que você aprende. Todo mundo aprende, assim. Eu vi muita gente na igreja que cantava muito mal. Eu também. E aí, de tanto cantar... Cantou bem. Aprendeu a cantar. Você acha que aprende? De tanto fazer. Todo dia na igreja cantando. Todo dia. A irmã tá, vem louvar. E todo mundo... Eita, lá vem a irmã. A irmã não vai nem no bumbo da... Nem no ritmo, ela vai. Eu quero estar com Cristo. E a banda, ela onde a luta... Vixe, quebrou o tempo. Calma, gente, todo mundo se salva. Mas chega um tempo que a pessoa entra no tempo. É uma coisa que você gosta? Você tem prazer? Você tem vontade de fazer show de música, assim? Tem coisa mais chata do que lojista que só dá preço por DM em pleno 2022? Isso não pode acontecer mais. Pra vender online, você precisa de uma loja virtual que garanta a melhor experiência para os seus consumidores. E sabe onde você encontra essa tecnologia? Na Nuvem Shop. Na Nuvem Shop, você cria sua loja virtual rapidinho. Você escolhe o layout, meio de pagamento, meios de entrega e pronto. Dez minutinhos, a sua loja tá pronta. E já começa a vender online na hora. Loja integrada com WhatsApp, Instagram e Facebook. Aponta a câmera do seu celular pro QR Code que está aí na tela e garanta 30 dias grátis. Mostre ao mundo do que você é capaz e cria sua loja online na Nuvem Shop. Eu gosto porque parece que eu tô vivo, entendeu? Me sinto útil, tá ligado? Cantando, assim, porque você... Você tinha a possibilidade de não existir. Tá ligado? Lá em casa era assim. Lá em casa meu pai queria a minha irmã. Meu pai, minha mãe. Vamos ter uma menina, entendeu? Vamos ter uma menina. Aí veio meu irmão. Mais uma vez que vai vir a menina. É o casal, ótimo. Meu outro irmão. Ah, dois irmãos pra proteger, né? Porque é legal, bacana. Eu. Tá ligado? E aí, ah, só mais... Por favor, gente. Aí veio a minha irmã. Aí encerrou a fábrica, entendeu? Se minha irmã nasce primeiro, não tem eu. Então eu podia não existir, tá ligado? Mas eu existo e tem tanta coisa que você pode fazer existindo, estando aqui. Mas só dá pra fazer se estiver aqui. Se não... Se não assustar os outros. Que é uma alma, né? Fazendo. Então, tipo assim, eu falei... Eu gosto de fazer. Eu gosto de lutar. Tá ligado? Porque eu me sinto... Ah, eu posso fazer. Eu posso fazer isso. Eu não sei se eu sou o melhor. Quem vive disso, quem dedica a sua vida a isso, vai ser o melhor de todos, entendeu? Eu não. Eu gosto de fazer. Cantar também. Eu gosto de cantar porque é um braço meu. É uma parada minha que eu curto. Você se realizava como cantor fazendo suas paródias? Eu acho que supria a necessidade. Supria a necessidade, assim. Porque também eu tinha... Você vai construindo a carreira, você vai vendo. Antes eu cantava no meu show também. Nesse aqui tem música. Muita música nesse aqui. Mas já tá tudo certo. É de um jeito certo, entendeu? Antigamente eu achava que... Pegue um café pra mim, por favor. Confundia. Eu achava que confundia. Eu via que tinha umas pessoas... Como eu falei, tem gente que gosta do stand-up. Tem gente que gosta dos vídeos do YouTube. Não tem essa coisa toda pelo show, não, entendeu? Então, tem gente que gosta de uma coisa, tem gente que gosta de outra. Chegava no meu show, tinha gente que estava esperando eu cantar. E aí eu começava a fazer piada. E a pessoa ficava assim. Eu via no rosto das pessoas que a pessoa não estava entendendo direito. Não vai cantar. Quando eu cantava, eu via a alegria de uns que estavam esperando eu cantar. E os outros que queriam as piadas, estavam assim. Agora vai cantar agora. Tá ligado? Então, por um tempo, eu comecei a meio que parar. Pra não confundir as pessoas. Mas aí o que eu fiz? Fazia paródia. Porque aí as paródias também chamavam muita gente pro meu canal. Porque paródia viraliza muito mais do que você falando. Tem take aí de paródia pra gente ver? Tem. Bota aí, Vim. Tem um compilado aqui especial. Tem um compilado, vamos ver. Bora lá. Qual é a senha do Wi-Fi? Por mais que achem que eu tô obeso. Tá nem aí se eu bicho o gesto. Não vai se lascar. Vou malhar pra quê? Dieta pra quê? Se eu vejo uma coxinha, eu sei que eu vou comer. Se eu achar, se preparar. Que eu vou jogar bem na tua cara. Eu arregaçava também, viu? Olha isso. Era bom, viu? Que é isso? Quando eu sou da época, dou preta, podia vir a Alemanha. Que era nós ganhando, sempre jogador. Era porreta, Brasil, era chapa quente. Jogador de futebol, era o sonho de muita gente. Essa nessa é a gente de dinheiro. Do nível vazio, era imbatível. Mas não vejo mais nenhum pingo daquilo. Faz tempo que não existe isso. Mas não hoje o Brasil é campeão. É numa copa chamada Corpo e São Paulo. Duelta, cara. Ixi. Mago, véi. Sanduíchi pro bichinho. Sai daí, fede a mijo. Mas em 2009. Alô, pô. Tô reprovado. Ele botou reprovado. Ele botou reprovado. Essa é muito boa. E eu tô lascado. Votou reprovado. Votou reprovado. Votou reprovado. E o Facebook. Eu. As legendas do tamanho? Sabia nem editar o bichinho. Caraca. Melhorou mesmo a tua voz. Melhorou. Em vez de a gente começar com os primeiros, a gente começou com... Túnel do tempo. Túnel do tempo. Começou com as vozes boas e foi voltando. Não, palmas pro Marcelo que fez esse compilado aí, Marcelo. Ah, ficou bom. O Marcelo ficou muito bom. Quem você bombou com uma paródia sua? Teve essa história? Quem eu bombei? Teve essa história. Cara, tinha música que eu vou ser sincera com você. Eu não sabia cantar. Eu só sabia cantar a tua paródia. Teve uma que não botaram aí dos sertanejos, sabia? Ah, mas essa não pode mais hoje em dia, né? Não pode. É verdade. Ah, é por isso que não botou, né, Marcelo? É, a gente vai aprendendo, né, com o tempo, né? Eu acho que... Não falar certas coisas, né? Então, mas teve isso, não teve? Nossa, eu já falei muita besteira também em YouTube. Meu Deus do céu. Eu também. Mas é porque, né? A gente vai começando e a gente acha que ser engraçado é falar qualquer coisa de todo jeito, de toda forma e tudo mais. Depois, com o tempo, a gente vai aprendendo, né? Até primeiro começa a bater na gente, né? Quando é alguma coisa que a gente não curte, que a gente não gosta, aí a gente começa a entender a percepção de quem não curte quando a gente fala uma parada assim. Cheguei!